Empiradinha Vai misturando tudo E vai ficando e vira ali A nossa imagem que passou Nossa, ela tá demais Daquele jeito, deliciado papai Chega com as amigas Ruquinhas querendo par Ela se saca no meio da palavra Didi só tá batido Os caras tudo passam mal Vendo ela na pista Dançando sensual Vestido coladinho Puxa o bonde das gostosas Numa xixi que ela gosta Aí ela se encorre E vira aquele zum 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 Vai, chama as amigas Bota a mão na mesa E fica empiradinha Vai, empiradinha Empiradinha Bebe whisky, cerveja Tequila e caipirinha Vai misturando tudo E vai ficando empiradinha Bota a mão na mesa E fica empiradinha 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 Bebe whisky, cerveja Tequila e caipirinha Vai misturando tudo E vai ficando empiradinha E a guitarra do cavalo Final! Eu já não sei mais Que fácil É, ela tá demais Daquele jeito Delícia do papai Chega com as amigas Aluquinhas querendo pai Ela se destaca No meio da balada E de sol tá batido Os caras tudo passam mal Vendo ela na pista Dançando sensual Vestido coladinho Puxa o bonde das gostosas É de uma xixi que ela gosta Aí ela se envolve E vira aquele zum 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 Chama essa amiga assim Bota a mão na mesa E fica empiradinha 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 Bebe whisky, cerveja Tequila e caipirinha Vai misturando tudo E vai ficando empiradinha Bota a mão na mesa E fica empiradinha 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 Bebe whisky, cerveja Tequila e caipirinha Vai misturando tudo E vai ficando empiradinha Bota a mão na mesa E fica empiradinha 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 Bebe whisky, cerveja Tequila e caipirinha Vai misturando tudo E vai ficando empiradinha Bota a mão na mesa E fica empiradinha 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 Bebe whisky, cerveja Tequila e caipirinha Vai misturando tudo E vai ficando empiradinha Então vem com o furacão E a guitarra E a guitarra E a guitarra mais apaixonada do Brasil Fica cavalo Hipinou Obrigado.